Muito bem, agora eu quero essas violas churumingando com Zé Luiz e Zé Ferreira que é pra derramar uma cachoeira de coisa bonita que o Nordeste tem. E atenção, o mote que eu vou dar é o seguinte, o vaqueiro chama o gado nas quebradas do sertão. Vou decantar o Nordeste do meu país brasileiro, o apoio do vaqueiro, um comboio sem faroeste. O homem que não faz teste é grande na profissão, em tempo de apatração, em um cavalo montado, o vaqueiro chama o gado nas quebradas do sertão. Vista de roupa de couro, o camuclo sertanejo, o abanão pelo sorvejo, chama a vaca e chama o touro. Esse grito encantador, o gado presta atenção, na serra no crotilhão, chega todo arrebanhado e o vaqueiro chama o gado nas quebradas do sertão. Nos campos, no tabuleiro, estando cada pasta, pega o vaqueiro, apoia, recebe logo o desespero. A vaca corre primeiro, causando admiração, numa dívida atenção, vem atender o chamado. O vaqueiro chama o vaqueiro, o vaqueiro chama o gado nas quebradas do sertão. O sertão dos bons vaqueiros, das festas de vaquejada, das morenas da morada, dos poetas violeiros. Orgulho dos fazendeiros, orgulho dos fazendeiros, na pega do barbatão. Na solene ocasião, um grito e tosiasmado, e o vaqueiro chama o gado nas quebradas do sertão. O sertão é um cinema, servaí da natureza, não há quem cante a beleza da serra da borburema. O canto triste da iema, o canto triste da iema, traduz uma projeção. Do dorso, do alazão, num cílio e velho montado, o vaqueiro chama o gado nas quebradas do sertão. Entre o pináculo e a serra, o gado vive bastando, vem o vaqueiro aboiando a vaca e o touro berra. O touro cavando a terra, fazendo rompos no chão, no cimo do chabadão, vem o cavalo adestrado, o vaqueiro chama o gado nas quebradas do sertão. Quando o inverno começa, no princípio de janeiro, chove no meio de fevereiro, o mar se abriu através. O fazendeiro interessa fazer uma patação. Na frente do casarão, num aboio reforçado, o vaqueiro chama o gado nas quebradas do sertão. Todo vestido de couro, vem um cavalo ligeiro, mas caramba o salvaqueiro pegando do vilho e touro. No meio do desadouro aparece um ancião, que guarda peito e jibão, tá indo entusiasmado, o vaqueiro chama o gado nas quebradas do sertão. Música 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 Música